Peço de coração a todos os candidatos no nosso município que possamos deixar de lado as diferenças pessoais e políticas em prol do bem-estar da população da nossa amada Severiano Melo. Peço também que toda a população continue com as medidas protetivas para que não venha contrair esta doença. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.